E aí E aí Tá brincando, amor Levanta Pra mim? Mentira Levanta, amor Mentira Feliz aniversário desse quadro, amor Não, eu não acredito É sério Que raça é, né? Meu Deus É louco Oi, passou a casa Passou a casa? Mentira Que raça é? Ele chegou no coração dele e tá acelerando Que lindo Agora tem que cuidar bem, cuidado Educar Cachorro é educar Que lindo A Ana ganhou cachorro Ele é muito fofo Você moleque Ele fica que tamanho Ele fica assim, ó Ele parece com aquele Tem a cara de homem O Pug, né? Lembra um Pug Pug, né? Pug Mentira A minha amiga tem Pug Gostou, amor? Demais Meu coração vai... Melhor presente Agora filma aí a cara Agora filma a cara da mãe Que cachorro é Que cachorro é? Não acabei de ganhar Não acabei de ganhar Não acabei de ganhar Não acabei de ganhar Mano, eu fiquei muito surpresa Quem deu? Vai dar ração, vacina Já Cara Não acabei de ganhar Mas o Pug, ele é lindo Ele é macho Ele é macho pra cuidar da casa, entendeu? Que lindo Ele vai ser o homem da casa Não precisa usar macho pra cuidar daqui não Não, mas tem que ter aí, ó Aqui, ó Paçoca Ó Então